Fala galera beleza aqui quem fala com vocês é o Lucas no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço a limpeza aqui no meu volante o G27 beleza se você tem outro modelo aí de outro volante é claro que esse método aqui com certeza vai funcionar aí para vocês beleza e o negócio aqui é muito simples tá o volante aqui ele só tem um couro aqui na parte do volante ó como vocês podem ver aqui em volta inclusive tá bem sujo não sei se vocês conseguem ver aí na câmera né cara porque a primeira e única limpeza que eu fiz nele até hoje já tem quase dois anos né tem um ano e meio mais ou menos e desde então eu não fiz a limpeza e eu fiz com produtos inadequados que no caso eu utilizei álcool em gel para estar passando no volante creio eu que seja isso que acabou assim com o couro dele e tenha deixado dessa maneira aqui mas aqui nesse vídeo eu vou usar aqui um produto que ele é um produto ideal para estar passando no volante e tá assim fazendo a hidratação aqui do couro como vocês podem ver aqui também na parte do câmbio aqui ó embaixo da manopla também tem um couro né na qual eu vou estar passando o silicone gel também aqui né para tá hidratando assim por completo beleza e tá deixando ele top das galáxias certo vamos lá agora vou mostrar aqui os produtos para vocês tá bom a gente vai utilizar claro um silicone gel tá bom esse produto aqui é um produto muito barato né ele tá custando aí aqui entre 5 a 10 reais né cara pode estar mais caro pode estar mais barato em algumas localidades beleza eu comprei esse aqui pela internet eu paguei nele 5 reais 5 e pouquinho tá bom ele demorou aí apenas o que menos de uma semana para poder chegar chegou e é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês tá bom esse aqui então é o produto na qual eu tirei até embalagem aqui né cara para não tá fazendo propaganda de graça né você sabe como que é e tal e é isso aí e a outra coisa bem simples também é uma esponja né dessa de lavar louças mesmo que provavelmente você vai ter aí na sua casa né eu não tinha então eu roubei da minha mãe né cara e é isso aí eu vou estar utilizando esses dois aqui para tá fazendo a limpeza do volante beleza bom vamos lá então vamos abrir aqui o produto né vamos colocar aqui só lembrando que a primeira vez que eu estou utilizando esse método aqui para poder né tá limpando o volante eu não vou espalhar vou apenas dar uma maciada aqui né de leve ó tá fazendo esse esquema aqui pra tirar um pouco do excesso vou começar a passar no volante né ó bem de leve solto fazendo aquela hidratação maneira né vou fazer aqui desse lado do volante na frente e nas costas e eu já percebi cara que já tá ficando muito massa muito massa mesmo tá ficando pretinho ó e a esponja cara olha como que já ficou tá vendo mas isso aqui é porque fazia muito tempo mesmo que eu não limpava o volante né eu vou claro depois desse vídeo aqui eu vou ter assim pelo menos limpar ele de de 45 a 45 dias para tá mantendo ele limpinho né ó beleza ó essa parte aqui já tá pretinho já tá muito bacana agora a gente tem que fazer isso na parte de baixo só lembrando que se vocês quiserem um vídeo também ensinando a como limpar os pedais tá eu também posso fazer só você deixar aqui abaixo no campo dos comentários o seu comentário se você quer um vídeo explicando a como limpar os pedais beleza aqui para mostrar para vocês olha como tá sujo cara ó beleza beleza vou dar só aquela esparramada maravilhosa ó dei aquela esparramada para eliminar um pouco dos excessos vou passar aqui também para dar uma limpeza no volante moleque volante agora tá até com cara de novo vai vendo você tá doido bicho mano muito top top demais ó eu aproveito para limpar aqui por dentro também e tal bom que economiza né cara é um produto que ele é barato porém conforme você vai utilizando ele com mais frequência né que não adianta mano casa você que tem mulher você que tem mãe você tem sua irmã que arruma a casa a tendência do volante é ele sujar e sujar muito rápido inclusive eu tenho que dar uma limpeza no meu pc também né cara que a última limpeza que eu dei nele foi o quê foi no início desse ano né de 2021 lá para o janeiro deu a limpeza nele tá precisando de outra bom aparentemente tá tudo ok como vocês conferem aí tá pretinho daquele jeito eu vou só dar mais uma passada aqui na parte de trás entendeu vou ter que levantar para isso né gravando o vídeo dificulta um pouco mais eu vou dar essa passada aí para poder estar assim fazendo a limpeza na parte de trás também vamos fazer o mesmo esquema junta os dois lados da esponja para dar aquela espalhada e agora eu vou limpar aqui na parte de trás agora a gente vai passar aqui na coifa do volante que é isso aqui tá isso aqui se chama coifa do volante ifa caso você não saiba que é basicamente mesmo coro tem aqui tá bom eu passei aqui uma vez só que tipo assim não gravou o áudio aí eu tô gravando de novo pra mostrar aqui pra vocês tá vou mostrar como que eu fiz a aplicação aqui certo vou deixar aqui novamente aqui acionar o meu silicone gel vou jogar um pouco aqui não precisa ser muito tá pessoal visto que a coifa não é tão grande assim entendeu ela é bem estreita até vou dar aquela espalhada marota segurou e espalhou ó como é que ficou espalhado aqui aí eu venho vou passando ela na coifa aqui ó a coifa como é pequena tem que ver aqui a melhor forma de passar vou passando assim desse jeito nela para pegar nela toda nessa parte aqui né ó limpei aqui vou tentando pegar a maior área possível beleza agora joga outro lado mesma coisa desse lado aqui vou passando aqui também para deixar o couro pretinho daquele jeito bonito ó aqui desse lado a gente faz a mesma coisa vai passando aqui eu vou pra cá beleza passamos aqui na nossa coifa vocês conferem que ela tá pretinha pretinha diferente daquilo que tava né no início do vídeo olha aí ó hidratada top das galáxias e agora pessoal o seguinte como vocês estão conferindo aqui tem essa aqui que é a manobra é original do câmbio entendeu e eu acho que eu vou retornar com ela para o volante e vou deixar essa aqui que é a manobra de um renou eu vou deixar guardada né se for comparar as duas pelo tamanho obviamente que a manobra do renou é bem maior em termos de tamanho só que essa aqui ela me permite uma maior realidade porque quando eu passo a primeira marcha aqui eu sinto que eu passei a primeira marcha né eu tenho que fazer até um pouco de força opa caiu aqui tem que fazer até um pouco de força né pra tá passando a massa a marcha porque pra mim utilizar essa aqui e ficar igual essa eu teria que fazer todo um esquema aqui no no câmbio do volante que pra mim não compensa pelo tempo gasto aqui que eu vou ter né então eu meio que improvisei essa aqui mas eu acho que eu vou retornar com essa aqui que vocês achem mano me acompanha nas redes sociais que a mudança que eu vou fazer eu vou lá postar pra vocês tá bom então segue as redes sociais no canal você ficar ligado e é isso né pessoal só lembrando você vai utilizar aqui um silicone gel aqui tem mais ou menos 200 gramas né cara e aqui para ter limpado isso aqui acho que eu não gastei nem 15 gramas entendeu ou seja ele tá cheio cheio ainda então eu vou poder utilizar muito né em outras limpezas e tal que eu não vou mostrar para vocês que eu já estou mostrando essa aqui vocês já vão saber entendeu então é um produto baratinho que vale muito a pena você está adquirindo para estar fazendo aí a hidratação a limpeza do seu volante visto aqui também a esponja né cara que é um produto bem baratinho também deve custar um 50 centavos um real em 50 bem baratinho só isso aqui você vai estar fazendo aí a limpeza do volante você quiser fazer como eu né assaltar aí a esponja da tua mãe fique à vontade então só isso aqui para você tá fazendo a hidratação aí do seu volante beleza então é isso aí por hoje né cara o câmbio aqui eu vou montar mas eu vou finalizando esse vídeo por aqui espero que vocês tenham curtido tenham gostado deixa aqui abaixo no campo dos comentários se vocês querem que eu faça outros vídeos né limpando outros periféricos outros árvores outras peças que eu tenho aqui que em breve eu vou estar fazendo também beleza não se esqueça de deixar aquele seu like deixar o seu comentário e dá aquela compartilhada marota nesse vídeo então é isso vou ficando por aqui um forte abraço fiquem com deus até o próximo vídeo tchau tchau E aí Obrigado.